Ei, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Eu não sei Eu não sei Galera, eu venho por meio desse vídeo aqui pra passar pra vocês uma notícia um pouco triste Bom, infelizmente que vocês viram a notícia no clickbait, mano No final eu realmente vou ter que parar de gravar no SkyMiniGames Por quê? Porque tava rolando aquela treta do outro do Strike lá e tipo, né, né, né Eu gosto um pouco do meu canal, entende isso, mano? Eu gosto um pouquinho, só gosto, só um pouquinho, eu gosto só um pouquinho do meu canal Então eu vou ter que parar de gravar aqui no Sky, galera Mas, pra quem gosta de jogar comigo aqui e tal, não se preocupe Por causa que eu não vou parar de jogar aqui, galera Eu vou continuar jogando, porque eu jogo com os meus amigos, com a minha namoradinha Eu jogo com todo mundo aqui, mano, eu jogo com todo mundo aqui Então, eu não se preocupe, eu vou continuar jogando aqui Eu só vou parar de gravar aqui Então, mano, eu acho que a gente poderia fazer uma despedida bem legal aqui no meu servidor Fazendo uma parte com todos os inscritos se jogando e... E, 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 e... Dá like na sua casa, vai pegar fogo Não, pera, não era isso não É, se você tem um, você conhece algum servidor do SkyWare Não, 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 não Deixa eu deixar isso aqui direito Se você conhece algum servidor do SkyWare Que você queria divulgação ou outra coisa Tipo, ó, ó, se você quiser me chamar Me chamar no meu e-mail de contato Vou deixar bem claro o que eu estou querendo aqui, ó Eu estou deixando bem na cara o que eu estou querendo Bem, bem, em cima da minha testa Eu não estou querendo, entendeu bem? Então, se você tiver isso daqui Tive um servidor de Minigang, acham, acham Você não entendeu ainda direito, mano? Não, 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 vou mostrar pra vocês, quer ver, ó Eu trolei todo mundo Eu trolei todo mundo Agora eu vou fazer a parte com todo mundo Só vem quem odeia a própria família Escrevi família errado Eu escrevi família errado Eu sou muito idiota Olha quantas pessoas, mano Pela primeira vez na vida eu me sinto com um amigo Eu acho que ainda não tenho pessoas suficientes Vamos chamar mais pichões Nesse lobby Quem aqui não sabe respirar Digita barra para entrar LGJ Se vocês não se importam, eu vou ouvir o áudio do giro aqui, tá bom? Já mostro Eu falei que eu era feio, então Bro, eu também sou feio, mas tipo Ser feio é mais da hora, tio Sei lá, mano Não, não, ser feio não é da hora Mas tipo Se você ser feio e se zoar Ou zoar pra carai, mano Não tem por que, tá ligado? A galera gosta, tipo Eita, chegou outro áudio do giro Calma, vamos derrubar Eu já ia gravar aqui, mas chegou outro áudio do giro Deixa eu ver o que ele mandou agora Pô, mano, tá uma tristão, velho Tô com vontade de morrer, velho O giro quer se matar Não, 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 não 3 mil likes e o giro se mata em vídeo, galera 3 mil likes e o giro se mata em vídeo Agora vamos para as partidas, vai Galera, chegou outro áudio do giro aqui, vamos ouvir Tô chateado, velho Outros problemas Nada tá dando certo Acho que o melhor é morrer mesmo, velho Hashtag ReiLine Ah, eu não tô afim de que a Fulanda não salve não, mano Tô salve pra todo mundo tá fazendo aqui no chat, tchau Agora vamos jogar Skyward, galera Meu Deus, eu tô salvando o Mike Bombeiro Olha isso, galera Nossa, não tô salvei tanto na vida Galera, eu mostro, bora pro PPPP, vai Galera, eu já matei nenhum Toma quase lá Salve pra tu como tá aí no chat, tchau Compa consigo Mentira Eu não levei o time na mão Eu não levei o time na mão Bom, galera, deixando toda a brincadeira do vídeo de lado Aqui foi onde eu gravei o meu primeiro vídeo no Skymini Games E aqui o cara terminava Bom, sei exatamente como Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Espero que algum dia eu possa voltar a gravar no Skymini Games Foi uma pena que isso aconteceu Sinceramente, eu nunca gravei aqui pela forma nem nada Sempre com o seu servidor Sempre com o meu servidor favorito Eu vou continuar jogando aqui Muito obrigado a todo mundo que sempre me acompanhou os vídeos aqui no servidor Espero que vocês me acompanhem os servidores também, galera Bom, é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Infelizmente teve o final meio triste Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E falou E é nóis Ah, um salve pra todo mundo que jogou comigo até hoje, mano Obrigado a 6 mil pessoas, mano Não, sabe, olha que é 6 mil, mano Cada página tem 1, 2, 3, 4 Cada página tem 6, mano Obrigado a mais de 36 mil pessoas que tentaram me adicionar aqui no servidor E jogaram comigo Obrigado a todas as pessoas que já falaram comigo Já tiraram uma print Muito obrigado a todos Tipo o fundo do meu coração Bom, é isso, galera Não tem muito o que falar Então é nóis E tchau Falou